Estamos ao vivo e vamos lá jogar esse Pop Playtime com a maior Mulher, me chama Ah, você já tá, deixa eu entrar aqui Ai, eu tenho que transmitir a tela, deixa eu ver Captura de Zoggios, canta de captura de Zoggios Cadê o bichinho que não sabe? Pô, é o Roblox aqui, Roblox Colocar já especifica, Roblox Eu amei, ah E o Roblox não enche a tela não Não, é alt enter, dá uma alt enter aí Como assim? Dá uma alt enter aí Ah, entendi Agora é show Ah, entendi Agora é show Pô, então Maior Cadê o maior Deu rei meia meia? Já aqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Não quero você aqui, sai Sai, tem como mandar no chat? Onde é o chat? É lá em cima Como que escreve? Onde que é o chat? Onde é o chat? Ficou naquela mensagem que tá do lado do Do símbolo do Roblox Sai daqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Ó, tem um zeninho e uma fudida, tá? Às vezes ela tá ajuda Não, não quero ajuda não É só mais duas aqui 15 anos 15 anos atrás Um trágico acidente Não sei o que que é isso Quebrou a fábrica Todo mundo desapareceu A flor Uma flor Desde Desde A factory abandonada And left to rot Until today Find the flower Ache a flor Entendeu? Entendo algumas coisas em inglês É isso Tá fluente já Por que que é isso? Não quero fazer não Ah não Esse cão tá aqui Onde que fala com ela? Olha aqui Como que bate na cara dela? O que que tem que fazer? Vamos lá Me diga Pegar a chave Que chave? Eu nunca vi isso Aqui Sai daqui Como que eu xingo essa menina tudo? Daqui Sai daqui Pronto Peguei Peguei a chave A chave tava aqui Ah, deixa eu pegar a chave Peguei Essa chave pra abrir o que? Aquela porta Não Aquela porta Não Mas essa menina Sai Eu vou dar um muro nela Sai, sai Tô brincando Ela tá apertando os botão lá Que que é isso? Desculpa É que eu queria só mais duas Mas tá bom Ué? Você tinha a chave também? Uhum Acho que Agora a gente pega isso aqui Que ele pode Pfff Vou tirar a cabeça dela A gente tem que quebrar isso aqui ó Quebrei Boa Agora a gente vai cair aqui Cadê ela? Meu Deus Ela aqui O que que acontece? Vem Aqui 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 não tem áudio não Mandar essa discord pra ela 9263 Agora a gente tira a tábua do meio Open the door 9263 Agora vou pegar a mão Braço azul Braço azul Aí Deu aqui Já Toma 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 Hum Acho que tem ruim Agora a gente abre Agora a gente abre isso aqui ó Time to say goodbye O que que sua mulher tá fazendo lá cara? Acho que ela nunca jogou Nossa os gráficos daqui é de milhoenzinho passado Sim, muito bem feito os negócios Parece um jogo original Um 3D muito bem feito Esse bicho feio aqui Meu Deus Acabou a energia Ah tem uma chave na mão dela Olha lá Peguei Cadê? Cadê a sala de energia? Ah que pau Vem aqui ó Vem Uhum Que isso? Agora a gente tem que conectar os bagulhos Um pouco mais Um pouco mais Um pouco mais Um pouco mais Onde? Assista as cores? Como assim assistir as cores? Como assim assistir as cores? Você tem que meter a mão no trem E passar ao redor do poste Vai Todos eles? Não Vai até ficar verde Não saiu O avião não ligou também não Agora tá Tá ligado Tá ligado Olha, faltou um? Sim Liguei, faltou um? Liguei, faltou um? Qual que é? Esse Não Esse aqui tá ligado Não Esse aqui Não tá ligado Não tá ligado Não consigo andar mais Tô presa É Não lembro como que coisa é isso Deu Agora Vem cá Vem cá O que foi? Ela foi embora? O meu não É, eu dei ela de certo Porque não dá dano O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu sei Eu sei Na forma de sustentação Ah, aqui O que é isso? O que é isso? O meu boneco sumiu Essa bomba sumiu Olha lá o bicho aqui ó O que é isso? O que é isso? É pra cá mesmo? Uhum Agora a gente tem que pegar os negócios E colocá-los todos aqui Que negócio? Como essas caixinhas aqui ó Tem que você pegar na alcinha Pra elas virem Aqui tem uma verde ali ó Olha a verde Peguei Você pegou viu amigo do coração Dá pra pegar mais de uma? Dá Pronto, peguei tudo Agora a gente vai ter que subir lá O que é bem difícil Tem outra aqui ó Uma vermelha Vermelha? Peguei Como que sobe? Você vai ver Aqui No shift Quando o bicho vier correndo Você corre mais rápido No shift E é bom apertar shift Quando o bicho quiser Fazer uma fase daqui Dá uma merda Ótimo Agora a gente pega a mão vermelha Onde? Onde? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? É certo Onde é? 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 É Não consegui entrar aqui Eu não lembro como é não. Não tem que conectar. Ah, eu acho que eu sei. Melhor que travou. Estou dentro da terra. Descobri. É isso. Este molhamento desliga. Uma mão você coloca no pau. E a outra você coloca no negócio de luz. Mas chegar ai é... É paçoca. Ixi, eu não estou conseguindo mais me conectar nessa bomba. Tem um aqui que está sem nada. Sem luz. Tem um aqui que tem um espaço. O que é que passa, ele? O que é que passa, ele? Conectei. Não adiantou não Boa Ué, era só isso? Tem outro agora Ai o outro é foda O que tá aqui? Fala, fala, fala Fala, fala, fala Fala, fala, fala Não lembro que eu me segui Liguei Quem que me seguiu? Não, não me matou Não, ainda tá faltando A única memória Eu esqueci O meu O pessoal me seguiu, deixa eu ver quem me seguiu Eu vou me agradecer aqui O caralho Onde é que vai dessa merda? Onde é que vai? Calma Ok Vamos ver Querido Solar Olá Bem-vindo Seja bem-vindo Thank you for the follow Gracias A gente fala inglês aqui também De cá não dá pra subir Esse aqui não dá pra matar O que é isso mulher? O que foi? Eu morri? Morreu não Morri? Morreu não Morri? Sua mão bugou? Deixa eu ver na live O que é isso? Como você morreu? Você caiu de algum lugar? Como que eu vejo esse palma? Tem que pagar Eu acho que vou reiniciar O que é isso? Cara que porra é essa? Como você morreu? Não sei não Fui puxado Pro abismo Amém Não consigo apertar no spawn Não, não spawn não Vamos de novo Tem que inciar Tem que sair né? Tem que sair né? Sai? Eu vou entrar de novo Que bugação Flop? Se chama Flop? Se chama Flop Eita Mas não é Pop Playtime Acho que ia ficar muito difícil Se eles colocarem assim Ah cara Eu sou ruim com ele Vem aqui Vamos nesse ultimo aqui Que só tem um Quero tu ver com ele Peraí Tem que usar o negócio Queres rugar comigo? Vamos ver Vamos lá Valeu Vamos lá Lo sinto Não quero Onde é que você está? Onde é que você está? Não vai Aonde? Vamos lá Vamos lá Onde vai ser Tão pequenininha? Morrer com muita frequência, use isso para reviver quantas vezes quiser Joguinho peitinho Eu amo 299 maitinhas Nossa, tudo peitinho realmente Ai, jogo assim, não devia existir não, acho errado Porque isso é muito elitista, não? Sim E quem não tem condições e quer jogar também o jogo Toma no cu Se lasca Esse mundo gamer realmente é bastante elitista Porque tudo você tem que comprar, é muito difícil ter jogo de graça Nossa, Deus me livre E é tudo caro O 2today Find the flower Encontre a flor Tem que encontrar a flor, gente Oh, Dona Fro, cadê você, Dona Fro? Leandro Liger Cadê você? Cadê você? Cadê você? O que que eu vou pegar aqui? Eu vou pegar a flor aqui Tinha que ter chat De voz Ô menina infeliz, sai da minha frente Sai Onde é que você tá? Eu tô aqui no... Já pegou a chave? Acabei de cair lá, o código é... Se tiver aí, 7368 Tá, 7368 Sai daí, infeliz Sai daí, 7368 O cara, eu apertando os números errados O que é isso, cara? Tô raiva de tudo Bem-vindo, eu também Bem-vindo, entrance Eu tenho que pôr minha panela na pia Agora a gente queima o reator Mas cadê a chave? Depois que o reator te abre a porta? Ela já pegou a chave Ah, ui, let's go Meu braço quebrou Por que é que meu braço tá quebrando? O que é que tá faltando? Tô faltando esse aqui, ó E aí, tá faltando um Qual que tá faltando? É esse daqui que eu tô Cadê o cão? Não, não, eu vou ter determinado, vink A gente já pegou a porta Ah... E abre a ponte. Algumas vezes você é melhor. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ai! Olha, o bicho passou aqui. Ele veio pra cá, ó. Não, 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 é para o tio. E aí, eu vim. Jantão, ajuda. Leandro e Rasson. Bateria, bateria. Desenvolvimento. Faltando uma. Alguém pegou alguma, será? Aqui é a laranja. Não peguei mais, né? Vambora, lá pra cima. Merda, caída aqui. A laranja. O que você tem? O que é isso? O que é isso? A bateria. A laranja, bateria. Não, 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 não. Não, não, não. É, duas pessoas juntas é mais fácil. Tá, esse aqui você põe a mão num, passa do outro lado. Vou ter que ligar esse daqui, ó. O que fazer? Minha frente. Tchau. Um bolo de mão, o que que é isso? Cadê minha mão? Tudo bem. Se queira ligar, falta um. Ok. O que é isso? Agora nem corre. Que isso? Onde? Corre pra onde? Tô seguindo essa menina aqui. Tem uma abertura. Ai, fodeu. Não consigo sair daqui. Ai, que susto. Não consigo sair daqui. Não consigo sair daqui. E você morre. Ah! O que? A mulher que sabia cair. Não morreu. Não morreu. Ai, ela sabia, cara. Fodeu. Aqui ela já foi, né? Onde? Onde o outro? Aqui. Achei. O que? 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 Esse eu tenho que... Peraí, não pula não. Eu tenho que puxar ele. Aí você vem e passa... Você passa de cá, ó. Passa de cá. Peraí que eu vou puxar de novo. E agora você... E agora você... Não, peraí. Você tinha que esperar. É. Sai. Amei. Eu soltei. Peraí. Ok. Volta pra trás. Oh, não. Nem volte pra trás, não. Ok. Vai ser posse de cá. Isso. Agora a gente volta pra lá. O outro moço morreu? Bom, acho que os dois saíram. Agora é de cá. Agora a gente volta pra trás. E liga a máquina e pega o boneco. E corre do bicho. Liga a máquina e corre do boneco. E eu, hein. Que máquina? Que boa. Você vai morrer? Ah, vai mesmo. Morrer três vezes, assim, ó, assim. Agora a gente tem que mandar fazer um boneco. Onde? Aqui. Coloca aqui o brinquedo. É, mas aí é depois que o boneco já tá feito, né? Então, o botão? Que isso? Eu liguei aqui. É, alguma coisa sai daí, né? Acho que sai aqui, né? Nesse final. Não dá pra entrar lá dentro. Make a pet. Faça um pet. Não dá pra entrar lá dentro. Não está indo lá. Estou comprando. O que é isso? Demora, né? Não dá pra entrar lá dentro. Agora o dele é pra entrar lá dentro do ônibus. Não dá pra entrar lá dentro do ônibus. É. Muito bem. Não dá pra entrar lá dentro. Eu não sei. Eu não sei. De cara que eu não fio, ai meu deus, ai doer sim Ai meu deus, nosso cristo, vai mulher me perdida Por que ele não me tomou? Ai meu deus, ai doer, 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 ai doer Ai doer É bobo Ai doer Você morreu? Morreu Acabou? É, agora eu não quero ter que jogar tudo aqui não Você quer jogar tudo? Eu me morri, que sujo Ele é de cara com o bicho, ele não me pegou, eu corri, corri, corri Foi lúcio O que você quer jogar? Você quer continuar a tentar de novo? Tem mais o que? Acabou não? Não, a gente ia de novo, né? Se você quisesse, agora a gente morreu, né? Ai, que susto A gente morreu, mas aí Nossa, tem um simulador de sereia Ai, eu sou uma seriana Ai, a gente morreu Só que aí se a gente tivesse sobrevivido dele A gente ia mais longe Passou fora Então vamos aí Mas é muito difícil, cara Eu morri umas seis vezes naquele negócio Nossa, mulher Eu achei que era pra ir pra aquele lugar Onde abriu a porta E eu dei de cara com ele Ai eu saí correndo Nossa, eu não entendo Ele tem os dentes no meio da boca Cadê a mulher? Onde que? Já entrou? Não, peraí Tô usando o negócio Nossos fios Are dead Tower of Speed Drown Oh, tem que jogar Nossa, tem até Free Fire aqui No Roblox Será que é só clicar em Em respawn, né? Eu tentei clicar Não consigo Ah, então Eu tenho que pagar, né? Provavelmente Ai, que paçoca Sim Eu vou no banheiro Vou levar meu Pegar a água Pegar a garrafa E levar meu prato Já vem, tá? Eu vou me Crewmate E levar meu prato 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 que medo que medozinho que eu fiquei, nossa garota que não é uma louca vaga que eu amo eu amo muito vamos jogar o festival enquanto ela já esta voltando vamos ver a música aqui do flenix flen vou dar uma olhada no negócio aqui gente gente me diz quem jogou do roblox mas que eu não grito porque esta todo mundo dormindo aqui você quer tentar mais uma vez? oi? quer tentar mais uma vez? mais uma vez o que? o jovão? aham bora agora oh sui Nossa, gente, o que que virou o Brasil, pelo amor de Deus? É que é isso, Brasil. O povo queimando ônibus lá em Brasília, fazendo os carcel. Mêêêê. Botando fogo em carro, meu Deus. Ai, meu Deus. Deixa eu mandar isso aqui pro meu amigo virar já agora. Vamos. Provavelmente a Terorspitch vai vir. Você entrou já, migão? Hum? Oh, esperamos aqui. Sometimes it's better. What's in your head, can you fly, fly, Felix? Ampá. Agora vamos tirar a música, né? Pra gente se imersivir no jogo. Que imersivir isso, essa palavra. Flop. Flop Playtime, eu amei, mulher. Eles simplesmente copiaram o game todinho. E ainda botaram outro nome. Pra fingir que não é o mesmo jogo. Nossa, e é fácil assim copiar o jogo dos outros? Vamos nesse aqui, ó. Ah, esse aqui é só de um. Esse aqui é de dois. Vou lá o de quatro. E de quatro tá cheio. Cadê você? Vamos no de três? Deu rei? Pode ser. Cadê tu? Cadê tu? Tô aqui no último, vem cá. Último. Tô indo. Bora. A baba não vai aqui, não. Seu babão. Sai. Venha aqui, amigos. Como é que vem? Todo mundo vê esse chat, né? A vaca faz mim. O vento faz chato. O vento faz. Eu te amo. Eu tô se mexendo. Se conta, conta. Se passaram, uma trágica acidente quebrou a fábrica. Todo mundo desapareceu. Em Guatatrace. Niver behind on the single clue. Que isso, eu não sei. A flower. Since then, the factory has abandoned and left to the road. O que é que vai fazer? Find the flower. Não, vai se foder esse jogo. Esse bicho correndo atrás de mim, não gostei, não. É verdade, eu também fiquei meio intimidado com ele correr atrás de mim. Primeira onda, já pega a chave, né? Uhum. O vento faz. Eu te amo. Você já pegou a chave? Não, você pegou não? Peguei. Aí qualquer um abre. Não. Só tu. Ah, eu consigo pegar o pau também. Uhum. 46. 46. 23. 46, 23. 46, 23. Não, baba no meu beck não. Se eu te falar que os gráficos do ROBLOX estão mais bonitos do que os do próprio jogo Agora a gente quebra e consiede Você não vai achar? Não Eu não vou achar que você não vai achar que você não vai achar Eu vou tentar A gente desligou essa bomba Tenta ir lá para aquele amarelo Deu já aqui Agora esse aqui eu acho E esse aqui? Deu já Vamos lá E esse aqui Eu sou o Zunzinha, o seu amiguinho. Que legal a gente derrubar a menina que sabia naquela hora, ai gente, ai ela tava atravessando a menina que você puxou, eu arrumei, ai o bicho ali ó, ele atravessa a parede o bicho, é loucura, 1, 2, peguei vermelho e laranja, deixa eu subir, você pega os outros, não, então eu vou já abrir ali, deixa eu ver se eu fiz isso não, tá faltando um ali, já peguei dois, tá aí aqui, tá faltando um alazenho verde, tá aqui eles. Nossa, que barulho, ó. A fábrica de brinquedo abandonada ela tá tendo um bom estado. Verdade. Parece minha casa, minha casa no Minecraft. Deba, não mora, não mora, não mora, não mora. Não mora. Não mora. Liguei. 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 Bora. Vai pra onde? Vamos, aqui É bom, aqui É bom, não é? Não, não É bom, não Será que sim? Oh, por que será que correu desse? Quando ele aparece, depois? Oi? Quanto por onde será que corre dele? Mulher, pra lá, ó. Pra algum lugar que abra a porta. Não, não. Pois é, mas na hora que a gente tá naquela rampa lá, nunca passei de novo. Ai, mulher. Quase caí. Será que tem que pagar pra poder passar dessa fase? Ah, acho que não, né? Ou sim. Ih, tudo aqui tem que pagar nessa boa. Acabou. Falta um. Esse daqui. Fora o livro. Qual? Não sei o livro, eu quero... Eu acho que esse daqui... Ah, eu coisei. Passou de lá. Tem que passar de lá. Oxe. Não passou não? Como que não? Oxe. Será que tem que ser o braço azul? Não sei. Espera, acho que o daqui dá. Dá. Desce ali embaixo, né? Sim. Som nem pintar... Tô. 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 Quanto você ligou isso aqui? O que que você falou? Então a gente tem que correr para cá, porque o bicho saiu dessa porta ai Pois é, mas e ai? A gente corre para cá, para aqui dentro e tentando não morrer Não, pois é lá dentro que eu falo, por onde? Que lado que a gente vai? Eu não sei, vai descobrir Que raiva Você já passou não? Não Vou fazer o seguinte, você coloca o bicho, eu vou correr Mas eu vou entrar quando eu abrir aqui para ver para onde que eu tenho que ir Entendeu a estratégia? Espera Ai não, já fiquei preparada Deixa só ver o negócio aqui rapidinho O cara foi reto E ele vem ali na guilhotina Você está vendo o Glamy play mulher Não Eu amo Posso botar aqui o bicho? Cara, eu já vou ir umas 20 vezes nessa porra Não, não Será que a gente corre para trás? Não faz sentido Porque o cara ali Porque o cara ali Eu não entendo Vamos tentar a sorte Pode pôr de novo Não 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 Eu não entendo Vamos tentar a sorte Pode pôr de novo Não Decore Que engraçado Que engraçado Mole A gente sabe que ele está ali Por que a gente foi para lá? Eu não fui Você morreu? Mas eu achei um jeito Você morreu? Eu morri Mas eu achei um jeito É só a gente correr A gente tem que correr para trás Só que eu errei de novo Aí É isso Cara, se a gente for de novo Na próxima data Uhum Ai Ai Cargas Puta que pariu Será que ele ia de novo? Como? Porque o cara da gameplay Ele Esse covarde Ele Só respawnou Olha que filho da mãe É 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 Que se que era de 4 também, aquela hora não ia ser de 4, não foi? Uhum Speed Run Simulator Deixa eu jogar essa bomba aqui, deixa eu ver como que é Eu vou ali pegar um negócio e já vem Tá bom Esse Free Fire, será que é um Free Fire mesmo? Deixa eu pegar essa bomba aqui E aí 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 Vou mais online, sem calo, meu professor tá com Covid. E aí, eu vou... Alô? Oi? Ah. Caralho, o negócio da menina é um negócio de empiando. Eu não compreendo. Eu não compreendo. Você tem... Vai querer ir outra? Bom. O problema é que eu corri pra frente, eu sabia que ele ia voltar por lá, e eu mesmo assim corri pra frente, eu fui muito boa. Não, eu não corri pra frente não, mas eu trombei na parede e eu errei o lugar. Bora, tô no dia 4 aqui. Meu Deus. Que foi? Vamos agora. Vamos agora. Vamos agora. Eita, essa boneca aqui. Nossa, que boneca linda. Olha a boneca dela, é 3D. Olha, toda uma boneca assim. Que linda. Ela deve ser rica. É, gastou dinheiro e é bonita. Eu não quero julgar não, mas... Mas meio loucura. Ai, gastar dinheiro com esse jogo aqui, mulher. Mas, né? Tá no seu gosto. Ai... 15 anos se passaram, um trágico acidente quebrou a... Todo mundo desapareceu em Gaucher Trace, leaving behind only a single clue. O que é clue? A flower. Since then, the witcher was abandoned, and I left to roots. O que é que é o último? O Uchu Uchu Dei. Firing the Flower. Olha, a Rafa Uckiman tá aqui, ó. Olha aí, mulher. Speak code? O que é isso? Pra ver. Não vou explicar o code, não. Qual que é? 2459? 2459 Quero digitar. Nossa, ela já errou. Burra. Sai. Meu Deus, não. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Coitada, eu chamei ela de loira e burra. Eu sou muito loira do que eu tô falando. Isso. Me perdoe senhora, eu não vou te mais loira e burra mais. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tchau. 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 O que é louco? Sorte? Isso caiu minha mão. Deixa esse aqui. O que é louco? Deixa que tomar uma buga. Nossa, os bares do espaço me dão uma bonita. O que é louco? Nossa, esse gay e o gay é muito feio. O que é louco? Eu gosto de gravar. Peguei um. Peguei vermelho e azul. Mas a verde e a laranja. A verde e a laranja. Vermelho e a azul. Você está caindo. Peguei a verde e a laranja. Peguei. Peguei. Caiu dessa bomba. Ah não. Já liberou? Não, falta dois. Falta a sua. Puxa, eu consegui de boa essa bomba. Agora eu não vou ver. O que é louco? O que é louco? O que é louco? É... Mano... Tinha no ar. O que é louco? Vejo caindo. Tinha no ar... No ar. Tinha no ar. Tinha no ar. Jú, não entro. Por favor, não entro. Xô, escorrega. Escorrega. Não é desse jeito. Digo lá. Não ligou essa bomba. Deu certo, Carlos. Tô faltando esse aqui. Olha. Morri. Ah, nossa. Achei que tinha dado. Você fez o quê? Morri. De novo. Vamos com Deus. Daquele mesmo jeito. Ah, faz. Eu vou subir. Tomar fome também. Também preciso. Tomar fome. Agora me deu fome. Agora a visão tá direito. Mulher, obrigado. Um beijinho. Boa noite. Amanhã a gente joga... Jogar LOL. Tô querendo jogar LOL. Amanhã a gente joga LOL. Amanhã eu vou... Puxar a torcinha pra não banir em Zed. E a gente perder de novo. Eu amo. Jogando com umas portas daquela. Deus me livre. Beijo. Beijo. Até mais. Até. Beijinhos. É isso gente. Fiz mais uma hora de live. Tá ótimo. Agora eu vou jantar. Tomar um banho. E vou assistir minha boa e velha. Vandinha Adams. Porque... Eu comecei a assistir a série. Assisti os três primeiros episódios. Falei... Hum... Não gostei. Não que eu não gostei. Mas eu achei a série muito... Muito lenta. Sabe? O fluxo dela tava muito lento. Aí do quarto episódio pra frente. O trem começou a acelerar. Muita coisa acontecendo. Muita coisa interessante acontecendo. Aí me pegou. Aí eu vou terminar de assistir. Eu tô no episódio sete. Assisti os dois últimos episódios. E lacra babados. Mas é isso gente. Beijinhos. Que assistem. Obrigado por isso. Obrigado aí pelo novo follow. Querido. Sola. Thank you. E até mais. Falei... 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 O que é isso?